Bastava apenas um empate para sair da zona de rebaixamento pela primeira vez nessa Série B, mas contra um adversário indigesto. Que o Bugri não vence há mais de 20 anos, qualquer desatenção poderia custar caro. E apesar de viver em momentos opostos na competição, Guarani e América protagonizaram o primeiro tempo equilibrado no brinco. A primeira chance foi do Bugri, com Douglas Bacelar de cabeça. A Adson tentou responder para os visitantes. Mas foi após essa lambança entre Ricardo Silva e Dalberson que o placar foi inaugurado. Lucas Paraíso, que não tinha nada a ver com isso, só precisou empurrar para o fundo do gol. Bugri 1 a 0. O Xai tomou uma pancada forte no tornozelo. E aí no intervalo do jogo já começou a fazer o gelo, né? Esse balde de gelo ali. E o Xai, o que acontece, essa troca do França pelo Xai, é porque o Xai está fazendo, o França está fazendo essa função. Ele vem exercendo essa função de beirada na fase defensiva e de meia na fase ofensiva. Mas apesar da mudança, o Bugri não voltou nada bem para o segundo tempo, se não fosse Vladimir. Vem para a cobrança, Adson levantou para a boca do gol de cabeça, Éder, Vladimir! Incrível, fantástica, Vladimir de novo pegou! Jefferson. Gustavo França até tentava esboçar alguma reação para a equipe da casa, mas aos 31 minutos, Anderson Ribeiro Gonçalves foi chamado ao VAR. E após análise, marcou toque no braço de Douglas Bacelar após chute de Renato Marques. Pênalti para o América, convertido por Moisés e virada do coelho em Campinas. O Bugri sentiu a virada, e o que ecoou no brinco de ouro até o fim da partida foi somente o protesto da torcida. Apesar das alterações, o Bugri não ameaçou mais. Fim de jogo em Campinas, América 2, Guarani 1. Sobre a questão do torcedor, eles têm todo o direito de pós-jogo se manifestarem. E nunca vai ser diferente nunca. Perder o jogo não tem como, não quer não receber críticas. Mas durante o jogo o torcedor nos apoiou o tempo inteiro. Então isso foi o mais importante. A gente está em busca desse resgate ao torcedor. Nós vamos conseguir. É um campeonato muito difícil, um adversário muito forte. Com esse resultado, o Guarani chega à quinta derrota em seis partidas na Série B. E segue amargando a vice-lanterna da competição. A próxima partida do Bugri é aqui no Brinco novamente. No próximo sábado, contra o Paysandu. E para esse duelo, o técnico Júnior Rocha espera contar com alguns retornos do departamento médico. Para essa partida de hoje, foram nove desfalques por lesão. Cara, a ideia é que alguns desses atletas possam vir a retornar. Mas assim, a gente tem que respeitar o tempo também de cicatrização. É o tempo de recuperação que ninguém vai forçar ninguém a voltar e logo sentir de novo. Nós temos um departamento médico muito competente aqui, cara. Muito competente mesmo. E a questão das lesões, eu estive falando antes com o Enori. Antes do jogo aqui, talvez não em números, nos números iguais dos nossos. Mas todas as equipes estão com jogadores lesionados aí. Todas as equipes com um grau alto de lesão. Eu posso afirmar para vocês que isso é o nível de competitividade da Série B, cara. Como é que o gol aconteceu? 18 no primeiro tempo. Jefferson. Lançamento lá para frente e deu um chutão, né? Aí uma lambança impressionante do zagueiro e do goleiro. Admitir em tomar um gol como esse. Não pode. Isso é fato, tá? Fato. Ah, mas o zagueiro... Não, não. Você tá de frente. Você tá de frente. Você tá vendo tudo. Tá vendo o zagueiro, tá vendo o atacante, tá vendo a bola. Olha lá, ó. Aí. Não deu para entender o que ele quis fazer ali. Eu realmente não entendi. E aí o Paraíso, inteligentemente, aproveitou ali. Olha lá. Não desistiu, né? Porque normalmente, né, Batista, a bola é o zagueiro. O Gleger esteve na transmissão com o Tigrão. Na narração do Leandro Boles, o que é que faltou para o Guarani? E aí, saiu na frente, não conseguiu segurar o resultado e no segundo tempo tomou uma virada do time do América Mineiro 2x1. Ô, Batista, nós vimos aí, nos melhores momentos, né, até depois desse gol aí do Paraíso, na falha da defesa do América, o Guarani teve mais uma chance com o próprio Paraíso. Ele estava embaixo do gol, né? Ele tenta na primeira, o goleiro defende, sobra, ele tenta de novo e o zagueiro tira em cima da linha. E antes desse gol do Guarani, teve uma cobrança de escanteio que o Bacelar estava sozinho. Ele estava sozinho. Era só ele escolher ali aonde ele queria, ele acabou escolhendo, tirou demais o goleiro e perdeu o gol. Então, o Guarani teve, né, antes desse lance do gol, o gol, e logo após o gol, mais uma chance para matar o jogo. Para liquidar 2x0, opa, está tudo certo. Não. O Guarani deu campo para o América, desorganizou, né, eu também não entendi, a estratégia não deu certo, algumas peças não funcionaram. E assim, olha, eu estava falando, quando o Júnior foi contratado, eu disse uma coisa, e eu acredito, assim, ele teve algumas mudanças, né? Mudou aqui, mudou ali, teve aquele bom resultado contra o Botafogo, num jogo atípico. Agora, a parte emocional do Guarani ainda ele não conseguiu ajustar, e eu disse isso, quando foi aí, ó, segunda chance, ó. Olha lá, eu disse isso, que o maior desafio do Júnior seria recuperar a parte emocional do Guarani. E, para mim, o Guarani continua na mesma, não consegue. O time adversário, ele começa a evoluir as jogadas. Olha, teve uma hora, chamado pelo Leandro Boles, que o Xai, o Guarani estava jogando com duas linhas de quatro. O João Vítor aberto para um lado, o Reinaldo aberto pelo outro, né? O Xai, juntamente com o Paraíso ali, fazendo os dois homens à frente, então, quatro, quatro, dois, né? Duas linhas de quatro, dois homens abertos. Perdeu o jogo dois a um para o time do América Mineiro. O América mereceu o resultado, jogou futebol. O Guarani não joga futebol, Batista. É só ligação direta, bola parada de vez em quando. O meu campo não funciona. E esse jogo, a zaga marcou mal. Vocês falaram, resumiram o que eu vi. O Adel não pode sair ali para caçar e não caçar. Já que ele saiu, ele tinha que ter virado o Juninho de ponta cabeça. Aí sai o outro beck, o Bacelar, para cruzar o cruzamento e não trava. Aí tem o Diogo Matheus para fazer o corte e o cara fica olhando a bola. Isso não pode acontecer. Mas erro por erro, o Guarani também recebeu uma doação de gol, né? Então, tudo bem. Até aí, no um a um. Depois desse gol aí, o que o Guarani fez no jogo? Fez nada. O treinador vem. Eu também até acho, viu, Júnior Rocha, que você... É até cruel essa coisa de entrevista pós-derrota, pós-vitória. Porque o cara, às vezes, nem raciocina o que ele está falando. Ele vai porque tem que atender a imprensa. Faz parte do contexto. Agora, velho... Evolução no quê? Que o time está correndo? Legal, está correndo mesmo. Está correndo errado. O Gleger observou na transmissão, eu acompanhei várias vezes, tanto ele quanto o Tigrão. Olha, a recomposição está errada. Quando o time sai com a posse de bola, não há, sem a bola, um time engrenado. Essa coisa de marcar saída de bola é mais velho do que nós três juntos aqui. Agora virou mais moda, mas sempre foi assim. Quando você tem uma marcação de saída de bola, você tem que ter um antídoto. O que é o antídoto, Gleger? É treinar no dia a dia lá. Se os caras virem marcando assim, nós vamos posicionar o cara da bola assim. E os apoios, que são os caras que têm que encostar para receber o passe, desta maneira. Estou falando aqui de maneira muito simplista. Sabe qual é a impressão que eu tenho? Ou o time não treina, ou a execução é um desastre. E aí o treinador vem dizer que o time tem evolução. O que o Júnior Rocha tinha que ter dito é o seguinte, jogamos mal, de novo, e perdemos. Agora, está tudo errado? Não, não está tudo errado. Está no início do campeonato, início do trabalho do Júnior Rocha. Ele tem que fazer esse time reagir de qualquer maneira no jogo contra o Paysandu. O Gleger colocou aqui, e é uma coisa que está acontecendo no Guarani sim, e faz tempo. Tem jogadores aí que emocionalmente estão nos cacos, infelizmente. Você tem duas opções, ou você tira do time, ou você recupera o cara. Agora, tem umas figuras aí, Gleger, Batista, telespectadores, que a gente está cansado de assistir, e os caras não desenvolvem. Está muito claro qual é o grande problema. E uma dúvida aí no pênalti? Nada. Pelo critério da arbitragem. Eu sou contra isso. No meu critério, não foi pênalti. Mas no critério adotado pela arbitragem do Brasil, foi pênalti. Mas eu não concordo com esse critério. Mas por aquilo que todo mundo aí pratica no dia a dia no futebol brasileiro, foi pênalti. A bola pegou na mão. Eu também acho. E a bola estava com direção ao gol. E se fosse para o lado do Guarani, seria a mesma coisa. Essa regra é uma regra burra. Você tem toda a razão. Porque, veja só, nós estamos vendo o lance. A bola claramente bate no braço dele. Esse critério eles têm usado. E aí lá naquele lance, no lance do gol do Fabinho, ele coloca os dois braços para trás. Quando coloca o braço para trás, ele tira o ponto de equilíbrio. Altera a composição do jogador de futebol. Ele não consegue jogar futebol com os braços para trás. Então a regra é burra. Você prejudica a essência do jogo, que é jogar bola, em função de uma regra, porque a bola não pode bater na mão. Então é uma regra burra. E aí depende de interpretação. Tem árbitro que dá. Tem árbitro que dá. O braço estava colado ao corpo. Mas qual é a distância que é considerado colado ao corpo? Teve um jogo, eu acho que foi Santos e Ponte, que teve um lance para o Santos, assim, que o juiz não deu. Não deu. O árbitro não deu. A bola pega no braço e ele segue o jogo. É critério. É por isso que, às vezes, o VAR no Brasil não dá certo. Porque, para mim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu estou lá no campo e o CH está no VAR. Para mim, no campo, não foi nada. Mas para o CH, no VAR, foi pênalti. E aí fica aquela divergência. Para mim é uma coisa. Para o CH é outra. E aí demora tempo para resolver. E fica aquela série de coisas. O grande problema da interpretação e do trabalho do VAR, a decisão do árbitro, ela tem que ser a única decisão. Ele consulta em alguns lances. Tem que ser a principal decisão. No Brasil, o contrário. O VAR é que decide. Não é? O árbitro e os bandeiras parecem três tripulantes a bordo e o comandante é o cara do VAR. Isso aí. O comandante do jogo é o juiz, é o árbitro. E os seus auxiliares são os bandeiras. No Brasil, o contrário. O comandante é o cara do VAR e os auxiliares do jogo são os aspones que ficam do lado do cara do VAR. Está errado isso. De vez em quando. Mas nesse lance aqui não vamos discutir. O Guarani não perdeu porque o pênalti foi... Não. O Guarani perdeu porque jogou mal e foi pênalti. Segundo a arbitragem e esse conceito do futebol brasileiro. O Guarani tem 16,6% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Batista, é seis jogos, cinco derrotas. É muito pesado. Dezoito pontos disputados. Desde quando começou a Série B com pontos corridos, o Guarani não tinha um início tão ruim. Não dá para admitir. O torcedor tem toda razão. Se você projetar 18 jogos, três vitórias em 18 jogos, são nove pontos. Nove pontos terminando o primeiro turno, caiu. Simplesmente caiu. É a campanha do ABC do ano passado. Você não rema para conseguir chegar. Esquece, esquece. Se o Guarani não começar a pontuar sábado, pode preparar a barba. Não estou falando que vai cair, tá, gente? Estou falando de números. Em seis jogos você ganha um. Se você projetar nos próximos 12, ganhar dois, faz nove. Em 18 jogos, caiu. Simples assim. E vai ser um jogo difícil, hein? Vai. Vai. Sandu, L dos Anjos. É difícil. Não vai ser fácil para o Guarani, não. Mas tem que reagir urgentemente. E pode ser que nesse jogo o Guarani tenha dez jogadores no departamento médico. Dez contundidos. Tem esse lado também. E o Gleger falou, ah, o Júnior Rocha não conseguiu melhorar o emocional. É verdade. Realmente o Guarani estava bem no jogo. Fez o gol. Quase fez o segundo. Não fez. Continuou criando oportunidades. Tomou um gol. Quando toma o gol, derreteu o emocional. Agora, numa situação como essa, não é o treinador que vai resolver, tá? Quem vai resolver é o especialista. É quem estudou para isso. Quem sabe mexer dentro da cabeça para poder mudar essa chave. É, mas eu tive vários treinadores, vários, não foram poucos não, que tinham essa percepção de detectar que o time estava precisando e conseguia recuperar. Agora, tem um exemplo. Se puder voltar o lance do gol do Guarani, dá uma olhada a diferença do emocional do Guarani para o time do América. O goleiro faz uma baita de uma lambança. Olha a atitude do goleiro. Sabe o que ele fez ou não? Correu lá, pega a bola. Vamos lá que tem jogo ainda. Vamos lá. Isso já falhou e vamos embora. Se acontece isso com o Guarani, acabou. Foi o que você falou. E é a pura realidade. Mas, Batista, repito. Claro que você tem um profissional que sabe, é legal, é muito legal. Mas tem treinadores que dentro do vestiário conseguem reverter essa situação. E tem um detalhe muito importante. Aqui não fica conselho. Eu não sou ninguém para dar conselho absolutamente. Mas o que eu faria se fosse torcedor do Guarani? Não dá para contratar agora. O trabalho do Júnior Rocha está no começo. Não adianta arrebentar com os jogadores. Não vai resolver nada. Nada. A única coisa, e a torcida ontem, deu uma demonstração de inteligência. A torcida ficou do lado do time até quando foi possível. E é esse comportamento que tem que ter. Se você concorda ou não com o técnico, com os jogadores que estão no elenco, isso é uma outra coisa. Vai no estádio, apoie. Porque além da montagem errada, do equívoco do treinador na partida de ontem, tem a parte emocional. Quanto mais arrebentar, pior fica. Então, é uma bobagem achar, é uma bobagem achar que não pode piorar. Pode piorar sim. Então, peço aqui ao torcedor do Guarani, que dê um voto de confiança para os jogadores, porque só eles podem tirar o Guarani dessa situação.